Fala turma, hoje estamos aqui no Vila Mix, um dos maiores festivais do país e vai passar grandes nomes da música brasileira aqui. Vamos acompanhar essa super festa. Fala turma, hoje estamos aqui no Vila Mix, um dos maiores festivais da música brasileira. O Pedro vai subir no palco daqui a pouco. Pedro, você participando dessa retomada do Vila Mix, um dos maiores festivais que tem aqui no Brasil todo. É bem ansioso para o pessoal daqui de Goiânia. Como está a expectativa de subir lá? Expectativa maior possível. Para mim é uma honra muito grande estar no Vila Mix, que é um festival predominantemente sertanejo. E eu como representante do funk, como DJ, para mim é uma honra muito grande. E estou muito feliz de estar nessa edição, que é a retomada do Vila Mix, aqui em Goiânia, que é um lugar, pô, nossa, é um templo da música brasileira também, de sertanejo. É isso, vocês podem esperar um espetáculo hoje aqui. E você que participa, falou DJ, mas um DJ bem diferente. Canta, tem uma presença de palco, é um espetáculo. Você acha que é bem importante esses festivais imigrando? Porque a gente está vendo ali, menos é mais estar no palco agora, já teve eletrônico, mais vai ter sertanejo. Essa mesclagem dos estilos é importante para o movimento? Muito importante. Eu amo essa música lá, a Pada do Menos é Mais. Eu acho muito importante porque a música brasileira é isso, a música brasileira é essa mistura. Então quando um festival se propõe a colocar eu, colocar Menos é Mais, colocar Ana Castela, Gustavo Mioto, está mostrando essa versatilidade brasileira. Música Pula, 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 pula Estamos agora com o Gustavo, daqui a pouco vai subir ali no palco. A galera tá ali ansiosa, tá lotado e tem um palco muito diferente, muito grande. Você que já tocou nos maiores palcos do país, vai estar daqui a uns dias também no Caldas Country. Como que tá a expectativa? Pô, tô muito feliz, né? É sempre uma realização, é a primeira vez no Vila Mix, né? É um evento que mudou as regras do sertanejo na época, assim, né? Então eu, como espectador do Vila Mix, assim, tô muito honrado de estar aqui pela primeira vez. Que seja a primeira vez de muita, se Deus quiser. E é o que você disse, já tive a oportunidade de me apresentar, assim, graças a Deus, em vários dos grandes palcos, assim, do Brasil. Carinha, Caldas Country. Todos eles, assim, graças a Deus, mas, assim, estar no Vila Mix também é especial. Estar no Vila... no... no Vila Country. Estar no Caldas Country também é muito incrível, então tô muito feliz. Ó! Posso fazer pergunta relacionada a ela? Pode, pode. Você, vai vir alguma música junto com ela, um feat? Porque, assim, vocês andam fazendo muitos feat. Ela, todos os feats que ela faz é sucesso. Você também, com todo mundo que fez o Ocluences há pouco tempo. Luan Pereira. Tem algum feat vindo vocês dois, assim, que a galera pode esperar? Acabei de participar do DVD dela, né? É uma música que chama Fronteira. A gente ainda não tem a data de lançamento, mas é uma música que já tá tocando em todo o Brasil, graças a Deus. E tô muito feliz. Vai ser muito linda a música e tô ansioso pra chegar logo. Pessoal, vamo lá com o PS Show. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho